O Presidente da República por estes dias em visita oficial ao Reino de Espanha. A Ministra da Saúde quer uma ação coletiva e coordenada da sociedade para vencer os desafios que ainda impedem que o acesso à saúde seja realmente um direito de todos. O repto foi lançado durante o ato central das comemorações do Dia Mundial da Saúde, que teve esta manhã a Ilha de São Vicente como palco. A Minha Saúde, o Meu Direito foi o lema do Dia Mundial da Saúde, assinalado este domingo, numa alusão ao acesso indiscriminado dos cidadãos aos serviços da saúde. No ato central das comemorações, que aconteceu esta manhã na Ilha de São Vicente, a Ministra da Saúde garantiu que o propósito do Governo é continuar a fortalecer o sistema de saúde e torná-lo no modelo de inclusão. Filomeno Gonçalves considera que vários são os investimentos nesse sentido, mas assumo que persistem ainda desafios significativos. Daí pedir uma ação coletiva e consertada da sociedade para que o direito à saúde seja realmente um direito de todos os cavalianos. Minha saúde quer dizer que cada um individualmente tem de cuidar da sua saúde. Meu direito é aquilo que o poder central, local, as instituições de parceiras de desenvolvimento, aquilo que todos nós, como uma nação, podemos fazer para que possamos ter uma cobertura universal e para que ninguém fique para trás. Tem-se feito muitos investimentos em termos das infraestruturas, dos recursos humanos. Nós sabemos, temos a consciência que ainda existem desafios e só estaremos a debelar esses desafios juntando as nossas forças e trabalhando com os olhos humanos. Uma ação consertada que o governo quer também é a nível da saúde mental, que foi declarada como prioridade e compromisso de todos em 2024. Nesse âmbito, a ministra diz que vários pilares estarão a ser trabalhados ao longo do ano. Queremos pôr à tónica que o que o governo quer declarar deste ano de saúde mental é para lá de cuidar dos que já têm problemas para serem cuidados. Sim, estamos a cuidar, continuaremos a cuidar, mas também é, sobretudo, trabalhar para que haja a educação, a prevenção, a promoção para a saúde mental. É trabalhar para que possamos interiorizar que a saúde, ela só é, de facto, saúde, se conseguirmos implementar a saúde em todas as políticas, se conseguirmos transmitir a cada cidadão cabo-verdiano que a sua saúde é muito importante para a saúde de todos, se conseguirmos fazer com que tenhamos sustentabilidade no setor da saúde, se conseguirmos implementar a eficiência e eficácia, ou seja, aquilo que nós temos neste momento, conseguimos fazer para que dê cada vez mais e melhores rendimentos. Presente no ato, representante da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, instou os cidadãos a se envolverem na tomada de posições em matéria de saúde. E o governo a dar respostas eficazes e abrangentes, para corrigir as desigualdades ainda existentes. A OMS espera que o ano de saúde mental em Cabo Verde aborde com firmeza o desafio de saúde mental. Uma abordagem que nós, e outras agências das Nações Unidas, apoiamos plenamente. A OMS tem apoiado os países a cumprirem o seu compromisso em matéria de direitos humanos com vista à garantia do acesso a serviços de saúde eficazes e de qualidade. E a não discriminação. A OMS em Cabo Verde continuará a apoiar o Ministério da Saúde e todos os atores na concretização das prioridades sanitárias. Também o presidente da Câmara de São Vicente salientou a importância da saúde mental para uma sociedade equilibrada. Falou na previsão de um aumento dos impactos das doenças mentais e pediu respostas atempadas e criativas por parte dos serviços de saúde. O ato contou também com uma vertente cultural e exibição de vídeos alusivos à data.